Salve família, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos falar um pouquinho de mercado da bola, só que antes de começar esse vídeo só lembrando que se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que é pra ficar por dentro de tudo que tá rolando, deixa esse like marotaço aqui no vídeo pra tá ajudando a gente aqui dentro do Youtube, então chega de enrolação, vamos começar logo esse vídeo, o Campeonato Brasileiro já começou e os clubes brasileiros estão se movimentando no mercado na busca por reforços, o Palmeiras é um dos favoritos ao título na temporada, mas o Clube Ave Verde não esconde desejos de contar com mais alguns jogadores importantes do cenário nacional no seu elenco, um dos jogadores que o Palmeiras tem interesse é o atacante Luan do Grêmio, onde o tricolor Gaúcho e o Palmeiras estudam uma possível troca de jogadores, segundo informações do repórter Fernando Caetano do canal Fox Sports, o meio campista Lucas Lima do Palmeiras pode ser trocado pelo atacante Luan do Grêmio, apesar da notícia vir à tona em todos os veículos de informação nos últimos dias, o presidente do Palmeiras, o Maurício Gagliotti, nega qualquer negociação com o Clube Gaúcho, alguns torcedores do Grêmio deram as suas opiniões nas redes sociais sobre a possível troca entre os jogadores, diferente dos palmeirenses que se mostraram a favor da troca, os gremistas reprovaram a negociação que envolvem Luan e Lucas Lima. Para adquirir o passe do ídolo tricolor, o Palmeiras estaria disposto a se desfazer de um dos seus jogadores mais caros, trata-se do meia Lucas Lima. O entendimento da diretoria Alvi Verde seria de que a negociação seria positiva para todos, uma vez que os dois atletas estão embaixo nas suas equipes. Oficialmente, no entanto, o clube de São Paulo negou o interesse no atleta. Promovido ao elenco principal do Grêmio em 2014, o Luan não demorou muito para se tornar ídolo da torcida tricolor. Habilidoso, veloz e bom finalizador, o jogador já atuou pelas pontas, no comando de ataque e até mesmo como meio campista. Em 2015, o Luan se tornou o titular absoluto da equipe gaúcha e venceu o troféu bola de prata como um dos melhores atacantes do campeonato brasileiro daquele ano. No ano seguinte, foi o grande destaque do time que conquistou a Copa do Brasil. Também em 2016, saiu do banco de reservas para mudar a cara da seleção brasileira que viria a conquistar a inédita medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Em 2017, foi coroado o Rei da América, após novamente ser o destaque do Grêmio na conquista da Libertadores. Na época, chegou a ser convocado pela seleção principal brasileira. Em 2018, o Luan perdeu o status de estrela do time com a ascensão do Everton Cebolinha. Já no início do ano, viu o Grêmio contratar o atacante Diego Tardelli, aumentando ainda mais a concorrência no setor ofensivo. Afastado por contas de problemas físicos, retornou no segundo jogo da final do campeonato gaúcho e veio do banco para ajudar o tricolor a vencer o Internacional nos pênaltis. Já Lucas Lima teve uma passagem de destaque no esporte em 2013 e foi contratado pelo Santos em 2014. No time da Vila Belmiro, rapidamente se tornou o dono do meio campo e encantou a torcida com a qualidade no passe e a habilidade. Ele foi bicampeão paulista pelo Peixe em 2015 e 2016 e acumulou algumas convocações para a seleção brasileira entre 2015 e 2017. Chegou ao Palmeiras em 2018 com o status de craque, mas nunca correspondeu com a camisa alviverde. Entretanto, alternando aí, entre o time titular e o banco de reservas fez parte do grupo campeão brasileiro do ano passado, mas tem dificuldades para se adaptar ao estilo de jogo do Filipão. Também sofre com a concorrência de jogadores como Dudu, Gustavo Scarpa, Ricardo Goulart e William Bigode, que ainda está se recuperando de lesão. Então, o Grêmio e o Palmeiras tentando essa possível troca, estudando essa possível troca de jogadores que envolvem o Luan e o Lucas Lima. Na minha opinião, quem sairia perdendo seria o Grêmio, porque o Luan é um jogador que está em ascensão, teve um problema físico, mas eu creio que logo o Luan vai estar no seu nível de novo e o Lucas Lima não vem jogando bem desde que chegou ao Palmeiras. Vamos falar a verdade, né? O Lucas Lima sair do Santos e ir para o Palmeiras, na minha opinião, foi a pior cagada que ele fez na vida dele, porque no Santos ele tinha uma sequência, no Palmeiras ele vai ter a concorrência, então vai ser muito pior para o Lucas Lima poder demonstrar o seu futebol. Então, eu acho que nesse caso o Grêmio sairia perdendo e se eu fosse o presidente do Grêmio, eu não liberaria o Luan para o Palmeiras não. Mas é isso aí, o vídeo vai encerrando por aqui. Mais informações sobre esse caso o Luan e o Lucas Lima, eu venho trazer para vocês aqui no canal, mas para ficar por dentro de tudo isso e de outras informações, se inscrevam no canal aí e ativem o sininho das notificações, porque isso é muito importante. O vídeo vai encerrando por aqui, um grande abraço a todos, fiquem com Deus.